Bruno Savat perde 9 quilos em meses, coloquei um balão gástrico. Bruno Savat mostrava-se desconfortável com a sua imagem e decidiu pedir ajuda médica para mudar. O ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother, da TVI, colocou um balão gástrico e mostrou aos fãs o incrível antes e depois em apenas dois meses. Mostrar o meu corpo ultimamente não era confortável para mim, tinha vergonha de assumir publicamente o estado que estava a ficar. Sempre fui atleta de competição e não tinha que me preocupar com isso, entretanto deixei o desporto e comecei a engordar. Disfarçava com roupas largadas e não tirava fotos sem roupa, começou por escrever no Instagram. Decidi mudar isso em mim e coloquei um balão gástrico, como vocês sabem. Bem, ainda não fez dois meses desde que coloquei e já perdi 9 quilos. Adiantou ainda. Estou no foco e vocês mantenham o foco também, rematou Bruno Savat nas redes. Veja aqui a publicação na íntegra e o antes e depois. Veja também, Bruno Savat mostra nova fotografia com a filha e seguidores atiram, parece um anjo. Tchau. Tchau.